Alegria do teu coração A felicidade de viver E perfeita comunhão com teu Senhor, nosso Pai Eis que deixe tu O sorriso do teu coração O brilho dos teus olhos podem ver A obra nova que eu faço aqui Em ti Me odeia Me odeia Me odeia Hoje estou aqui Sou meu pão, mas sou o clube de ti Te desgaste e eu percebo E o meu juro é cru Alegria do teu coração Alegria do teu coração Alegria do teu coração Eu não sou o clube de ti Eu não sou o clube de ti De coração E essa obra que eu faço aqui Em ti Me odeia Me odeia Me odeia E alegria do teu coração Mas eu fale Meu poder Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL